É, aproveitar agora que tá tirando de vez mesmo as sacolinhas, né? Saiu de vez, né? Não adianta, né gente? Se você não tá preparado, se prepare. É verdade. Porque agora não pode mais usar sacolinha plástica. A gente tem que aí ajudar o meio ambiente. Olha quanta dica bonita. É, eu sempre trago a lona crua. Hoje eu trouxe ela colorida pra dar uma ideia que fica linda. Tá lindo. Tá bem vivo o trabalho, né? Tá lindo. E os desenhos, a criação é minha. E daí eu uso de forma aleatória no meu trabalho. Sabe o que parece? Não parece artesanato. É, né? Não parece industrializado? É muito perfeito o resultado. É eu que costuro, eu que crio os desenhos, eu faço tudo. Faz todo o processo. Daí você manda fazer uma etiquetinha pro trabalho ficar bonito, né? Com a sua marquinha, daí fica bem legal. Mas eu que não sei nada de ecobag, eu posso aprender a fazer? Será que eu consigo? Essa pintura que eu ensino é muito fácil, ela não tem nem técnica. Olha. É uma coisa bem fácil, que eu trouxe uma sugestão hoje. E a bolsa também, eu trouxe até, apesar de não ensinar a bolsa hoje, só a pintura, eu vou mostrar o molde, vou falar quanto a pessoa vai ter que cortar esse molde. Tá, então vamos começar? E também gostaria, já que você dissesse pra quem tá em casa, o que eles vão precisar pra poder fazer. Olha, pra bolsa, olha, é uma outra lona, olha que bonita essa lona, né? Ela é um bege meio assim, envelhecido, né? E de largura tem 48 centímetros e de comprimento 88 centímetros. Corta uma peça só. Então, e essa parte que eu vou pintar será o bolso. Ah, tá. Procedimento de montagem. Primeiro o bolso, depois costura o bolso, fecha a bolsa e faz assim acabamentinho aqui, só virar e costurar. Tá, hoje nós vamos ensinar a pintura, né? Isso, porque sempre alguém fala, Rose, e a medida, né? Entendi. Então já sabe que é 48 por 88, tá? Se tiver alguma dúvida é só me dizer. Então o primeiro passo, eu vou cortar o bolso do tamanho que eu queira e vou fazer o desenho. Então, olha, o desenho eu penso assim mais ou menos do que eu quero, o tamanho do espaço, né? E eu vou usar uma tinta relevo, apesar de não deixar relevo. Pra não deixar relevo, eu deixo ela bem em pézinha. Só um pouquinho antes. Esse aqui tem quanto de medida mesmo? Olha, eu fiz uma medida, o bolso, a sugestão é 27 de largura por 24 de comprimento. Tá. Tá? E não é nessa lona com esse aspecto envelhecido, né? Então, daí todas eu fiz o bolso com a lona crua, que fica mais fácil de pintar. E eu não preciso pintar o rosto da bonequinha. Que foi o que aconteceu com essas bolsas que estão aqui. É, todas tem a lona crua, sim. Você pode fazer a bolsa rosa com o bolso cru, a bolsa lilás com o bolso cru, e tem também a bolsa cru. Não fica feio, não, olha só. Não fica muito legal. Fica muito legal. Aí você vê o que você prefere na sua casa, o que vai combinar aí, onde você for usar. Isso, daí, olha, eu coloco bem em pézinha essa tinta, né? Que tinta que é essa? Essa é a tinta relevo, e eu deixo ela bem em pézinha, que não sai o relevo. Tá? Se você quiser que saia relevo, você abaixa a tinta. Ah, entende? Daí aqui eu vou fazer o cabelinho. Trabalha, então, com a bisnaguinha em pé, tá, gente? Bem em pézinha. Porque daí seca rapidinho, cinco minutinhos, tá seco, pra você continuar a pintura. É um desenho simples, né? Um desenho muito simples, é só, são, são, é, círculos e triângulos, né? Daí eu faço o corpinho, faz de conta que ela tá, assim, pulando, tá de lado, né? Posso fazer um coraçãozinho, um decotezinho, o que eu quiser aqui. São traços bem simples, né? Bem simples, se você treinar, você consegue fazer sem o uso do carbono, tá bom? Você aperta bastante? Tem impressão que você aperta? Não, muito. Não? Não, só até sentir que a tinta tá saindo. Entendi. Tá? Daí eu espero, esse eu espero secar. Daí eu venho com o lápis e faço, deixa eu tirar essa aqui, e faço flores. Esse aqui você nem usou o lápis, não, foi direto, né? Eu fui direto, mas pra quem não tem... Se a pessoa não tem prática, você indica fazer com o lápis antes? Com o lápis ou com carbono. Ah, tá. Aqui é bem legal a lona, porque se você errar o lápis, você pode apagar, dá pra apagar com a borracha branca. Entendi. Gente, é uma flor daquelas que criança faz. No colégio, porque a gente tava na escola, né? A gente fazia bastante flores. E se você ficar em dúvida do desenho, depois a gente coloca tudo no site do mulher.com, você vai lá, dá uma olhadinha, não tem muito segredo não, não tem nem como te explicar muito, porque o desenho é bem infantil. É bem simples, né? E assim, pra comercializar é muito legal, as pessoas gostam muito de coisas coloridas, alegres. Gostam, né? É. Daí eu espero secar, como não ficou relevo, muito relevo, uns 10, 15 minutinhos eu acho que tá seco, tá? Tá. Então eu vou reservar essa parte e vou vir pro próximo passo. O próximo passo vai ser a pintura, tá bom? Tá. Então, eu vou escolher aqui pras flores, eu vou pintar uma flor e um pedacinho da boneca, tá? Eu vou precisar aqui pra flor, o rosa e o rosa escuro, tá? Tá. Daí eu já faço isso aqui, ó, já deixo as duas abertinhas. Eu vou testar pra ver se tá saindo direitinho a cor. Você esperou muito tempo pra chegar aqui, pra ficar sequinho assim? Pra ficar seco assim é 10 minutinhos só. Ah, é? É. Ah, tá. Achei que demorasse mais. Não. Daí eu testei a minha tinta, tá legal. Eu vou misturar. Você não vai precisar de usar pincel, tá? Daí eu vou fazer a parte, a parte escura aqui embaixo. Vamos começar pela parte escura. Isso. Vou limpar aqui pra ele, né, pra ficar melhor o visual aqui. Eu vou pegar uma das pétalas. Pode começar por qual pétala você quiser. Não tem uma, uma ordem, tá? Tá. Daí bem pertinho ali do miolinho, eu faço o rosa escuro. Ela pode mudar também a ordem, tá? Pode colocar o claro primeiro. Pode. Daí depois eu venho aqui com o rosa claro. Contornou? Contornei e vou unir as duas cores aqui, ó. Tá vendo como é fácil? Não precisa nem de pincel. Muito fácil. Bem fácil mesmo. Daí você vem aqui sem apertar, só usando o bico, você vai fazendo a união. Você mistura um pouquinho, então. É. Tá vendo? Ah, tá. Fica bem legal o efeito. Esse efeito sombreado. Isso. Vamos pintar uma daqui, ó. Eu posso usar outra cor, mas eu tô aproveitando que eu tô com essa, tá? Então, a parte escura você sempre faz menor. Por exemplo, aqui um terço da folha que vai ter a parte escura. Se fosse vermelho e laranja, por exemplo, a menor parte seria vermelho. Seria vermelho aqui no caso, nesse caso que eu tô fazendo embaixo primeiro, né? Daí aqui, ó. Você pode fazer movimentos circulares ou de vai e vem. Então, não tem problema. O sentido que você pintar não vai alterar aí o... Não, não vai. Olha que eu achei que eu coloquei muita tinta, daí eu posso tirar com o pincel, tá? Ah, entendi. Porque essa tinta não é relevo, ela é uma tinta de tecido. Então, não pode. Então, se sobrar, dá uma puxadinha com o pincel. Isso, dá uma puxadinha com o pincel. Mas não vai precisar dele. Teoricamente, é só... Isso. Com o próprio... No miolinho da flor... Com o pincel. No miolinho, eu vou usar o amarelinho mesmo, tá? Também é só... Olha, não tem segredo nenhum. Só ir fazendo movimentos circulares ou de vai e vem. É uma técnica gostosa, né, Rosa? É. Não precisa ter habilidade nenhuma pra fazer isso, tá? Nossa. Vai ficar feinho, fica, mas quando você vê que o acabamento fica super legal. Tá? Então, agora vamos... Não, mas já tá dando pra ter uma ideia aqui. Dá, né? Não tá feio, não. Vamos escolher uma cor agora pro vestidinho. Você trabalha muito com cores vivas também, nesse tipo de artesanato, né? A pintura jovem, a pintura... A gente fala que é uma arte jovem, adolescente. Ela exige cores fortes, assim, vivas. Mas... E modernas também. Tipo verde pistache. Então, evitar a pessoa ficar inventando muito com cor. Rosa escuro. Mortinha que não vai ficar legal, né? Não, não vai combinar com essa arte. Esquece um pouquinho do cinza, do marrom. Esquece. Aquele azul royal. A gente vai usar mais um azul mar, que é mais bonito. Então, combina bem. Aqui, olha, eu fui em cima do risquinho, mas não tem problema. Depois eu espero secar e venho com preto e contorno, tá? Bem fininho. Porque em casa a gente faz com mais paciência, né? Não, mas o que eu tô achando interessante é que você não precisa ficar preso a um sentido de pintura. Tem que pintar tudo redondinho, tudo retinho. Aqui eu vou alisar, porque eu usei muita tinta, tá? Sobrou tinta, passa o pincel. É. Como aquilo que eu te falei, em casa a gente fazer, né? É diferente, né? A gente faz com mais paciência e tudo. Daí, olha. Ficou assim. Tá ficando bem legal o resultado. Tá. Então, o que eu vou fazer? Ah, eu vou dar uma dica do... A outra vez que eu vim aqui, eu não ensinei como fazer a bochechinha, que eu tinha esquecido o pincel. Então, eu pego um pouquinho do rosa chá, um pincel assim, tipo broxinha, tá? Ó, cerdas duras. E vou pegar um pouquinho da tinta aqui. Só vou sujar o pincel, ó. Daí limpo e venho aqui pra fazer a bochechinha dela, ó. Ó. Bem de levinho, porque às vezes pode... É só um esfumaçadinho. É a única hora que eu vou usar pincel? É. Nossa, que bonitinho. Parece um blush. Não parece? Eu acho muito legal, que fica tão bonitinho. Muito legal. Né? Só sujou o pincel. Só sujou o pincel. Colocou um papel toalha. Daí você tira o excesso e vem aqui só com um pouquinho. E do jeito que eu peguei, dá pra fazer umas cinco, seis bochechinhas de bonequinhas. Só com esse pouco de tinta. A gente gasta pouquíssima tinta pra fazer um trabalho assim. A Rosa, gente, vai voltar daqui a pouquinho no próximo bloco, pra a gente retoma aí o passo a passo da nossa pintura no bolso da sua eco bag, tá? E depois também a gente termina esse desenho maravilhoso que ela começou. Agora a gente vai ficar com a hora da consagração com o Padre Joãozinho. Fique aí ligadinho, tá bom? Fique aí ligadinho, tá bom?